Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Bom, olha só a pergunta, qual a principal diferença da lipo-HD para a lipoaspiração convencional? Dr. Saulo Sato, cirurgião plástico, responde para todos. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Em relação à pergunta, a lipo-HD, ela busca formas no corpo que proporcionem um relevo, uma silhueta com curvas, com sombras, em que se demonstre as áreas de projeções e as áreas em que o paciente tem menos musculatura, certo? Então, o que nós buscamos para o paciente é que não fique com aquele abdômen engessado, plano, chapado. O paciente, ele quer hoje um abdômen natural, certo? Ele quer um abdômen que quando ele esteja com a roupa de banho, o seu abdômen não fique estigmatizado por um abdômen que fez uma lipo e ficou com o abdômen emagrecido somente. Mas existe ali uma demonstração das áreas de proeminência muscular, das áreas onde não há proeminência muscular, então com isso vai haver áreas de depressões, áreas aprofundadas, certo? Com tudo isso, nós vamos ter um abdômen natural, um abdômen com robustez, um abdômen esportivo, um abdômen malhado, que seria, certo? Melhoramos a parte, por exemplo, dos braços do paciente, onde nos casos masculinos fica evidenciado os músculos deltoide, os músculos tríceps, através da injeção de gordura. Então, tem áreas onde são adicionadas, áreas de adição e áreas de subtração, isso em todo o contorno corporal, no dorso, no peitoral, no abdômen, nos flancos, nos glúteos, até mesmo na região das pernas, na panturrilha, em todo o corpo é possível se fazer essa harmonia, ter esse equilíbrio do corpo. Obrigada pela participação.